E aí, Pé de Chilo, tu demora pra desgrampar, cê tá de chapão, né, mandioca, pai? Meu pau, tu fala pra porra, cara! E aí, pô, Andrezinho aí no carrão, pai, ó, que acho que é o Andrezinho no jogo do bicho, pai. E aí, Pé de Chilo? E aí, meu pau? Pai, esse aqui é meu parceiro, capa louca. E aí, Andrezinho, mas me tira uma dúvida, pai, como é que tu comprou esse carro aí, ladrão? Ah, mano, é 10 anos já trabalhando na Jéssica, porque eu tenho que ospedes como entregador, mano, aí eu consegui tirar minha nave, ó. E aí, Andrezinho, mas tá tirando quanto por mês, pai? Rapá, Pé de Chilo, eu tiro mais ou menos assim de oito mil, oito e quinhentos por mês, mano, aí na Jéssica, ó. Te liga, Pé de Chilo, esse valor aí, pô, eu tiro só na Gogoinha. Imagina se eu te falar da Brabet, eu só dar não comprei um carro desse aí, pô, porque é muita dor de cabeça, sabe se eles sigam? E aí, Andrezinho, mas o robô de fé que tu expoca a mulher é certo nesse carro, né, pai? Rapá, mano, é, tu sabe, né? Te liga, Pé de Chilo, não é preciso num carro desse aí pro cara agarrar a mulher. Não, pai, nem o mesmo, agarrar a mulher, pô, poxa, não tem um carro desse, pai. Só dinheiro da Gogoinha, pai, só dinheiro da Gogoinha. Para de mexer, que é maluca, meu pau, mentiroso do caralho, parceiro. Tá ratando o pau no chão pra comer coisa de formiga, miserável. Que é só do lixo, tem um iPhone, tu não tem nem revolto na tua casa, caralho. Tá para de ir pra comprar um carro desse aí? Rapá, demitir, 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 rapá, demitir. Tchau, tchau.